É que é um grande prazer que eu tenho comigo no estúdio de gente a nossa Consulgeral de Portugal, aqui na província do Ontário e também em Manitoba, a doutora Amália Paiva. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite e bom ano. Bom ano também para si. Como é Consulgeral para a província do Ontário e também Manitoba, não é? Exatamente, tem toda a razão. Passa muito tempo também em Manitoba? Infelizmente não, infelizmente não. Não é fácil coordenar as duas coisas, mas por outro lado porque o Consul Honorário em Winnipeg, o Paulo Cabral, com quem estou sempre em contacto, faz um excelente trabalho e responde muito bem às principais necessidades da comunidade portuguesa de Manitoba, mas sobretudo do Winnipeg, porque a comunidade portuguesa está sobretudo centrada à falta do Winnipeg. Eu estive lá em junho, estive lá para as festas dos Santos Populares, que tiveram lugar no parque, Sim, sim. Que a comunidade tem fora da cidade e que é uma grande estrutura e foi muito interessante voltar no verão, porque eu tinha lá ido pela primeira vez, no inverno, e faz uma enorme diferença. Sim, hoje não era um bom dia para lá estar, não. Hoje estão menos 50 e qualquer coisa. 50 e pouco, muito menos. Quando é que a doutora Amélia chegou aqui a Toronto para o posto do consulado? Eu cheguei exatamente a 31 de outubro de 2005 e iniciei funções a 2 de novembro de 2005, fez três anos em novembro último. E, normalmente, quanto tempo é que tem no posto? Os postos com estas características, aquilo que nós chamamos postos A, que são postos em capitais, em cidades com condições de vida bastante simpáticas e razoáveis, que é o caso de Toronto, que é uma cidade muito simpática e muito confortável, são normalmente à volta de 4 anos. Portanto, farei 4 anos em novembro deste ano que acaba de começar. Mas pode continuar e ficar outros 4 anos? Não, isso não. Eventualmente, e é uma questão que está neste momento a ser pensada e decidida, espero, nos próximos dias em Lisboa, final desta semana, início da próxima, eventualmente poderá ser considerada uma prorrogação, isto é, uma extensão de, sensivelmente, mais um ano. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Mas, mais do que isso, não. As nossas regras não permitem que se vá para além desse período. E depois de 3 anos aqui em Toronto, com a comunidade portuguesa talvez a mais dinâmica e maior no Canadá, o que é que acha da nossa comunidade? Eu tenho estado, nestes 3 anos, em contacto muito estreito com a comunidade, isto tenho estado muito impressionada pela dinâmica, pela capacidade de realização, mas também pela capacidade de fazer muito mais que a comunidade, acho que encerra. A comunidade tem desenvolvido um conjunto de atividades muito vasto em todas as áreas, sociais, culturais. É uma comunidade ativa, muito bem sucedida do ponto de vista económico, com empresários em todas as áreas, mas também com profissionais em áreas muito diversas da medicina, onde, infelizmente, o grupo não é muito grande, podia ser maior e espero que venha a ser maior no futuro, mas da advocacia, nas engenharias, nos serviços, nos ministérios, na administração municipal, é espantoso aquilo que a comunidade tem conseguido alcançar. E o reconhecimento também é muito visível. Nas vários contactos que vem estabelecendo ao longo destes 3 anos, com responsáveis políticos, com gente da mundo empresarial, etc. Há um claro reconhecimento daquilo que têm sido as enormes contribuições que a comunidade portuguesa tem feito para o desenvolvimento do Ontário, para o desenvolvimento do Canadá, porque, obviamente, aquilo que mais me preocupa e que mais dedico tempo é, obviamente, o Ontário e Manitoba. Mas é reconhecido que esta contribuição da comunidade portuguesa no Canadá é uma contribuição muito importante para o desenvolvimento económico, social, cultural do Canadá. Acha que é uma comunidade unida? É uma comunidade que, nesse ponto de vista, podia ser mais unida. É evidente que a diversidade é muito salutar, mas é evidente também que a comunidade teria a ganhar se pudesse unir-se em torno de projetos comuns. E eu acho que poderia ir mais longe ainda do que já foi possível alcançar. E é preciso notar que nestes 50 e quase 5 anos, 55 anos de presença organizada e sistematizada no Canadá, muito foi possível alcançar em vários domínios, mas eu creio que se a comunidade se unisse, poderia ainda alcançar mais sucessos do que aqueles que já têm feito e já têm conseguido. Eu sei que a doutora tem, durante todos os fins de semana, tem a sua presença de estar presente num clube, numa associação. Acha que nós temos muitos clubes e associações? Porque há vários políticos que vêm cá. Em Portugal, os políticos dizem sempre, ah, vocês têm muitos clubes e associações. O que é que a doutora pensa? É verdade. Talvez fosse útil poderem haver alguma união entre alguns desses clubes e associações, porque representam sensivelmente os mesmos valores, as mesmas tradições, os mesmos projetos. Não digo que as pessoas tenham que eliminar clubes ou associações. Têm, é provavelmente, que se unir em projetos comuns que possam trazer mais dinamismo e mais viabilidade a esses clubes e associações. Não poucas vezes escuto de dirigentes, de associados desses clubes e associações, a dificuldade que sentem em constituir direções, em levar a cabo um conjunto de projetos. De facto, esta dispersão talvez seja um aspecto que poderia ser melhorado, porque se houvesse uma maior união desses mesmos clubes e associações, talvez fosse mais fácil organizarem-se em torno de projetos mais bem-sucedidos e que pudessem levar a nossa cultura, as nossas tradições, aquilo que se faz hoje de mais moderno em Portugal, em todas as áreas, à comunidade canadiana também. E eu acho que esse é um patamar, um passo que a comunidade pode dar com vantagem para se tornar mais conhecida e para ainda mais reconhecida nos seus muitos êxitos e muitos sucessos que tem conseguido alcançar. Mas não temos a dizer que o bem fica e o suporte que se juntem. Com certeza que não, mas estamos, por exemplo, a falar da possibilidade de clubes e associações e não quero referir nenhum em particular, porque me parece que é uma questão mais de estratégia e de projeto que devem ser pensados, de várias regiões em que há pequenos clubes e associações que representam esta pequena cidade, aquela pequena cidade. Se se reunissem em torno de projetos regionais, por exemplo, como há exemplos, a Casa das Beiras, a Casa dos Açores, deveriam poder ser projetos aglutinadores, projetos que representassem essas regiões, porque, ao fim e ao cabo, há muitas semelhanças e Portugal é um país pequeno, com uma grande diversidade, felizmente que é assim, e o Norte e o Sul apresentam tantos aspectos diversos, mas todos representamos o mesmo país. E era essa capacidade de representar o país, de representar Portugal, que nos devia unir mais. E com vantagem, quando se organiza, sei lá, uma festa com as tradições de uma região ou da outra, seria muito interessante que as várias casas dessa região, os vários clubes e associações, se unissem e pudessem juntar todos os seus associados num projeto comum. Porque às vezes é difícil, eu sei, vender mesas, conseguir ter os recursos financeiros para responder a todas as responsabilidades que ter um clube e organizar um clube, já hoje exige, do ponto de vista, de um conjunto de obrigações que é necessário cumprir. Senhora doutora, nós vamos fazer aqui só uma pequena pauta e depois vamos continuar a conversar. Com certeza. Temos muito mais para conversar no programa. Muito obrigada. Obrigada.